Da parte da revista Direito e Liberdade, nós sempre trabalhamos tentando aproximar o mais que pudemos a revista Direito e Liberdade das noções, dos conceitos e das premissas da ciência aberta. Sempre visando a democratização, democratização da ciência, democratização da informação, difusão do saber, sempre com essa ideia de conhecimento, ele é um bem comum da humanidade, é um patrimônio comum, não é meu, não é seu, ele é de todos ao mesmo tempo, e com essa ideia de democratização e de cidadania que permeia toda a produção científica, ou pelo menos deveria permear toda a produção científica no Brasil. A revista Direito e Liberdade, da qual eu tenho muito orgulho de estar como editor-chefe, a revista Direito e Liberdade, da Escola da Magistratura, dos produtos da escola, eu acredito que seja um dos mais, que mereçam mais elogios, dentre tantos outros, mas a Direito e Liberdade já tem uma história dentro da Escola da Magistratura, ela é um periódico quadrimestral, eletrônico, atualmente ela ostenta o Strato Qualis B1, ou seja, é uma revista científica de excelência, é uma revista científica de qualidade, que eu coordeno, mas juntamente, eu jamais faria isso sozinho, isso é um trabalho de equipe, e aqui eu quero sempre ressaltar a participação de Larissa, de Alexandre, de Leda, que conosco estão ali no dia a dia, Lucas, estão todos conosco no dia a dia da Revista Direito e Liberdade. Eu acho que esse processo de democratização já começa daí, da própria gestão da revista, não é uma pessoa que vai gerindo a revista, é um grupo, é um grupo muito comprometido, uma revista com a difusão do conhecimento, com o saber, com a ciência. A Revista Direito e Liberdade, ela vem dar a sua parcela de contribuição, no meu modo de ver, dentro dessa estrutura da ciência aberta, dentro desse norte da ciência aberta, primeiro porque ela é um periódico eletrônico, já foi, começou há alguns anos com o periódico físico, como era de praxe na época, depois passou por uma via mista, eletrônico e físico, atualmente ela é um periódico, é 100% eletrônico, ela é um periódico quadrimestral eletrônico, com o Qualis B1, então esse conceito de ser um periódico eletrônico, ele tem uma vantagem muito grande nessa era da ciência aberta, e mais que isso, além de ser um periódico eletrônico, que facilita muito o acesso, mas isso aí não basta, a Revista Direito e Liberdade, nesse seu compromisso com o acesso aberto, ela tem algumas vantagens, primeiro, ela é uma revista gratuita, a submissão de artigos, ela é feita de forma gratuita, a gente vê em outros países, em outros centros, que nem sempre é assim, pode parecer uma coisa normal, mas a gente sabe que não é assim na maioria dos lugares, a revista, muitas revistas científicas por aí, ou são, ou o autor desembolsa dinheiro para submeter o seu artigo, ou então o autor não desembolsa dinheiro para submeter o seu artigo, mas o leitor desembolsa recursos para ter acesso ao artigo. A Revista Direito e Liberdade, ela quebra com essas duas amarras, no meu modo de ver, e nesse ponto ela se aproxima do conceito de ciência aberta, primeiro porque ela é gratuita, é uma revista eletrônica com gratuidade na submissão de artigos, gratuidade e amplitude do acesso às pesquisas, então ela contribui aí para a democratização, ela está disponível na internet, você consegue com facilidade chegar aos arquivos, aos artigos, às produções da Direito e Liberdade, não apenas ler, mas baixar, mas arquivar as produções da Revista Direito e Liberdade. Então ela tem esse caráter gratuito, tanto que facilita o acesso à democratização, tanto para o autor que submete sua pesquisa, que não custa para ele, não paga para isso, e para o leitor, para o leitor, para os demais pesquisadores também, que não pagam por isso, como acontece em vários periódicos. Então ela repousa a sua ideia nessa questão do livre acesso ao conhecimento científico, possibilidade de acessar gratuitamente artigos, de baixar gratuitamente artigos, ela se aproxima também do conceito de ciência aberta quando ela passa pela revisão dupla, cega, por pares, porque ela propicia o intercâmbio entre pares. A pesquisa, quando eu pesquiso só, ela adianta muito pouco, ela passa a adiantar e ela passa realmente a ser ciência na hora que eu compartilho. E quando está só comigo, talvez não seja sequer a ciência, na hora que eu compartilho, sim. Então essa revisão por pares, ela propicia o intercâmbio entre pesquisadores. Pares não são nada mais ou nada menos do que pesquisadores na mesma linha, pesquisadores da mesma área temática. E essa revisão do artigo por pares, uma dupla avaliação por pares, como segue a revista, ela promove esse diálogo entre pesquisadores, ela promove esse intercâmbio entre pares, e nisso ela se aproxima do conceito de ciência aberta. Mais que isso, a disponibilização do acervo dos números anteriores, é possível pelo link, pelo site da revista, nós termos acesso aos números anteriores da revista. Isso também facilita e se aproxima do conceito de ciência aberta. Hoje, na revista Direito e Liberdade, a grande maioria dos artigos que recebemos são artigos em coautoria. Não são artigos de autores individuais, são artigos em coautoria. O que denota e o que reflete é esse intercâmbio entre pesquisadores. E não são coautorias de professores, estudantes ou pesquisadores de uma mesma universidade, mas de universidade distinta, de diferentes locais do país, do Brasil e do estrangeiro. O que demonstra essa democratização, essa partilha, essa colaboração na produção do conhecimento científico. Essa coautoria reflete esse intercâmbio de conhecimentos. A revista Direito e Liberdade, hoje, ela passa por um processo de dupla avaliação cega. Ela tem autores e pareceristas de várias universidades brasileiras e do exterior. É uma revista extremamente capilarizada. Ela dialoga com o que se pesquisa nas mais diversas universidades do país, de oeste a leste, de norte a sul, bem como de vários países, não só do Brasil, mas como de vários países. Então, nós temos pareceristas de universidades de Portugal, de universidades da Espanha e autores das mais diversas universidades do Brasil e do exterior. Então, é uma revista com enorme capitalidade, de temática variada. Então, ela propicia o intercâmbio entre pesquisadores e todo mundo. Então, acho que nisso ela contribui para o Conselho de Ciência Aberta. Para que você tenha uma ideia da dimensão da revista Direito e Liberdade atualmente, eu peguei esses dados essa semana, só em 2020 foram submetidos 172 artigos da revista Direito e Liberdade, só em 2020. 172. A minoria, diga-se de passagem, do Rio Grande do Norte, a maioria de universidades diversas. Nós temos artigos com mais de 70 mil acessos atualmente. Nós temos 40 mil usuários cadastrados na plataforma da revista. Então, o que demonstra o peso e a dimensão é da revista já no Senado Nacional. Agora, na era da ciência aberta, eu creio que a revista Direito e Liberdade, ela precisa estar em contínuo processo de crescimento. A ciência aberta não para, a revista Direito e Liberdade também não pode parar. E ela está cercada ainda de desafios e perspectivas, desafios esses muitos dos quais a doutora Adriana bem ressaltou em relação aos periódicos científicos. Por exemplo, o DOI, aquele documento de identificação de um artigo. É um desafio ainda para a revista Direito e Liberdade. A transição de uma revisão por pares cega para uma revisão aberta por pares. Eu acho que isso aí seria uma quebra de paradigma enorme rumo à ciência aberta. A revisão aberta por pares. Ou seja, atualmente, o autor do artigo não sabe quem são os pareceristas e os pareceristas não sabem quem é o autor do artigo. E o desafio é que se abra tudo isso. Que o autor saiba quem está avaliando o seu artigo, que quem avalia saiba quem escreveu. Isso fomenta o diálogo, fomenta o diálogo científico, fomenta a interação entre pesquisadores e revisores. Abrir a avaliação. Não apenas abrir a avaliação, mas publicar os pareceres. Ou seja, o artigo é publicado e publicam-se também os pareceres referentes àquele artigo, com as observações dos pareceristas, com os senões dos pareceristas. Isso, claro que isso é uma mudança que não se faz da noite para o dia. A ciência não dá saltos, a natureza não dá saltos. Isso tudo é uma coisa que tem que ser feita metodicamente, com bem cautela. Mas é o norte que se tem para a revista Direito e Liberdade. Publicação de artigos junto com os pareceres. possibilidade, e aí a doutora Adriana me lembrou muito bem na exposição dela, a possibilidade de inserção de comentários da comunidade junto aos artigos da revista. Publica-se os artigos e abre esse espaço para interação com a comunidade. Que a comunidade possa comentar aqueles artigos, dizer o que achou, e aí uma abertura grande para a comunidade. Então, são desafios ainda que assumem como desafios a revista Direito e Liberdade, abrir espaço para uma maior interação com a comunidade, fomentar o diálogo entre pesquisadores, entre autores e pareceristas. Então, é um caminho, a ciência aberta é um caminho. Acho que já trilhamos um bom caminho, mas ainda há muito o que trilhar, ainda há muito o que construir e há muitos desafios a suplantar para alinhar o máximo possível a revista Direito e Liberdade aos conceitos da ciência aberta. Então, eu queria, já encerrando minha fala, convidar todos para submeterem seus artigos à revista Direito e Liberdade, especialmente, esse convite é dirigido especialmente, não apenas, mas, especialmente, aos servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aos magistrados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que enriqueceriam muito nossa revista, e não só apenas nossa revista, mas a produção científica na comunidade com a submissão de artigos. Então, fica aqui o meu registro, fica aqui o meu convite, partilhem seus conhecimentos, difundam seus conhecimentos, não guardem para si aqueles que pesquisaram, difundam, compartilhem, colaborem, a gente vai formar uma grande rede de pesquisadores no país, rumo sempre à ciência aberta e que a revista Direito e Liberdade possa sempre trilhar esse caminho, possa sempre ser um instrumento para tanto.